Quem é o servo do Senhor? É aquele que está preocupado em realizar sinais, em fazer isto, em fazer aquilo, em fazer aquela outra coisa? Não. É aquele que vive toda a sua vida com uma preocupação de fazer aquilo que é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nada, é que ninguém se perca, mas cada um de nós, pela nossa caminhada no dia a dia, alcancemos a verdadeira vida, caminhemos para a verdadeira vida. E quando ele nos fala naquilo que é a missão, naquilo que é a missão do servo de Deus, naquilo que é a missão do Cristo, naquilo que é a missão daquele que ele enviou como servo, Repara uma coisa, qual é a sua primeira função? Não fazer com que, não acabar de partir uma cana que já está arraxada, nem apagar aquela vela que está com o carroz. O que é que isto nos quer dizer? Quero nos dizer que a missão de Jesus, diante de cada um de nós, que a missão de cada um de nós, no caminharmos no nosso dia a dia, Repara uma coisa, em vez de nós termos a preocupação de destruir em nós aquilo que são as realidades da nossa vida, nós temos é que perceber o sentido que cada uma destas coisas tem na nossa vida. E, portanto, em vez de nós estarmos numa preocupação de nos maltratarmos, em vez de nós estarmos numa preocupação de, com os nossos gestos de penitência, assumirmos a consciência de que nós não valemos nada, Repara uma coisa, nós temos que assumir a consciência de que nós somos fracos, que nós precisamos da ajuda de Deus, mas perguntamos com a misericórdia do nosso Deus para podermos realizar aquilo que é a sua vontade, aquilo que são as coisas que Ele quer a respeito de cada um de nós, aquilo que Ele quer que nós realizemos como verdadeiros filhos de Deus. Agradecimentos Agradecimentos Obrigado.